Uma perseguição policial na BR-116 resultou na prisão de dois homens na região de Manhoaçu. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, eles estavam com a caminhonete furtada utilizando uma placa clonada. É, um dos envolvidos continua sendo procurado. A reportagem está aqui, pode balançar. O carro com placa clonada, fruto de roubo no estado do Rio de Janeiro, é esse. Um veículo de luxo recuperado pela Polícia Rodoviária Federal na BR-116, entre a cidade de Caratinga e o distrito de Realeza, que pertence a Manhoaçu, região leste mineira. O automóvel estava na posse de três homens que foram perseguidos pelos policiais que faziam patrulhamento de carnaval e perceberam o comportamento suspeito quando o veículo passou pela viatura. Diante das circunstâncias, observamos que eles apresentaram olhares que nos chamaram a atenção ao passarmos por esse veículo. Resolvemos fazer o retorno e ir no encalço mesmo para que a gente fizesse a abordagem. Após seguirem pela estrada vicinal, bem depois de uma curva, os homens, buscando desesperadamente fugir a qualquer preço, de qualquer forma, simplesmente saltaram do veículo, em uma cena quase que cinematográfica. E o veículo continuou o trajeto sozinho até parar as margens da rodovia. Só que a ação policial não acabou por aí não. Continuou a perseguição que só parou dentro do cafezal. Esse veículo, por ter câmbio automático, ele estava em drive, continuou o deslocamento e acabou caindo em um buraco. E os três elementos empreenderam fuga em meio ao cafezal que existe ali nas proximidades. Com a Revolução Francisco, a equipe fez a incursão no meio da lavoura e conseguimos o êxito de prender dois dos três indivíduos que se encontravam ocupando o veículo. Tanto a Polícia Militar quanto a Rodoviária Federal continuam à procura do homem, que ainda está foragido. Existe um elemento que ainda está foragido. As equipes da PRF e da Polícia Militar ainda se encontram empenhadas aí na busca de prender esse indivíduo. À medida que retornamos ao veículo, pudemos observar que ele era um clone, estava com placas, portando placas de outro veículo, com as mesmas características. E pudemos então localizar essa ocorrência de roubo e furto que aconteceu no dia 26 de janeiro na cidade do Rio de Janeiro. A gente está aí agora elaborando o boletim de ocorrência, preenchendo os documentos, fazendo a devida identificação do veículo, para que a gente conduza a autoridade policial para dar aí os próximos passos. É um trabalho aí da PRF, né? Por isso que é importante essa fiscalização. É um trabalho aí da PRF, né? Por isso que é uma boa nova 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 Obrigado.